Música Oi, 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 gatinhas garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal diretamente do seu carro. Se você é nova, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no botão vermelho, ativa as notificações de sininho e enche esse vídeo, ó, os likes. Hoje eu tô numa loja super bacana, novidade prestinha aqui pra vocês no canal. Eu trouxe moda masculina, moda super acessível e não é só pro homem não, gente, porque eu amo usar camiseta masculina, já monto vários looks lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá, é arroba taniflorio, que eu sempre mostro em vários stories dos looks do dia que eu estou usando e lá no vídeo do Instagram também. Hoje eu tô aqui na Gui Moda, uma loja super bacana, vou mostrar os detalhes aqui pra vocês. O endereço que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, ó, aqui na tela e aqui no box de informações pra vocês tirarem as dúvidas. Eles têm Instagram também, têm WhatsApp, vou deixar todos os contatos aqui pra vocês. Eles enviam pelo correio, eles também enviam pelo ônibus, tá? Mínimo de 15 peças e podem ser peças aí variadas. Se você levar a camiseta, 15 peças da camiseta, se levar regata, 15 peças da camiseta pro envio. Podem comprar varejo e bora começar o vídeo agora. Vou começar mostrando essas peças de primeira linha aqui pra vocês, ó. Olha só, tem várias estampas aqui. Olha que linda, gente. E o legal é que essas estampas vocês sempre encontram aqui na loja. Lá no Instagram eles sempre postam os modelos novos que chegam aqui na loja. Essa, por exemplo, gente, ela sai R$18,00 no atacado, R$25,00 no varejo. E aí os tamanhos vão do M ao GG. E, ó, tem outras cores aqui também, ó. Vou pegar uma marinha pra vocês verem, ó. Que bonita as marinhas. E aí aqui, ó, tem uma infinidade de estampas. Olha só que linda, gente. Aí você encontra estampas que você quer, na cor que você quer também, ó. Quem vier aqui na loja através de mim vai poder comprar, em atacado, 10 peças aqui na loja. Ou 5 peças por R$100,00. Gente, olha só, 5 camisetas por R$100,00. Pra você revender, pra os próprios, pra você colocar aí na sua loja, vale muito a pena. Agora eu vim aqui pra trás das câmeras, ó. Temos um modelo aqui que eu trouxe. Esse aqui é o Lucas, gente, meu irmão. Ó, paninho macio, gostoso. E aí, Lu, curtiu a camiseta? Legal. Olha que linda, gente, essa branquinha. Camiseta show. Top, topzera, então. Ó, essa daqui, gente, ela sai R$18,00 no atacado, R$25,00 no varejo. Super em ponta, né? Olha que legal. Igual eu falei pra vocês, eu também gosto de usar camiseta assim. O que a gente pode fazer? Depois eu vou mostrar. A gente dobra a manga aqui e dá um nozinho na parte de baixo da camiseta. E super dá pra usar, fica mega estiloso. Show. Né, Lu? Mais um modelo que o Lu tá provando aqui pra vocês. Olha que linda, gente, essa regata. Mostra bem de pertinho, ó, o material pra vocês. Pera aí, deixa eu focar. Olha só o material, gente. É bem bacana esse material. É um material com muita qualidade. Ó, a gola também. Que tamanho que é essa, Lu, que você tá usando? Essa aí, G. É uma G. Os tamanhos vão do M ao GG. Ainda bem que você tá aqui pra me ajudar, né, Lu? Olha só, gente, que linda. Aí, super soltinha, bonita. Pra usar no dia a dia, né, pra usar no dia a dia, pra praticar esporte, atividade física, né? E, ó, tem outros modelos aqui também, ó, outras cores. E é novidade quentíssima aqui na loja, ó. Chegou recentemente aqui. Esses modelos chegaram recentemente por aqui. Olha só, um mais lindo que o outro. E aí, ó. Olha que bonita, gente, esse modelo de camiseta, eu amei pra mim, porque eu sou apaixonada por camiseta cinza, eu achei bem maravilhosa, lembrando pra vocês o preço, 18 reais no atacado, 25 no varejo, vira Lu, dá uma viradinha pra gente ver, ó, super básica, bonita, e dá pra montar vários looks, né Lu? Esse é M também, essa que você tá? É G, legal essa aqui, ó, vou mostrar, o Lu tá usando bermuda, não é da loja, né, mas ó, lookzinho aí pra vocês, adorei essa daqui, Lu, vou chegar bem de partinho pra vocês verem o tecido, ó, que é um tecido ótimo, não são aquelas camisetas que lava e fica esbranquiçada, sabe? Ó, vários modelos super bonitos, vocês sabem que eu gosto de mostrar bastante coisa de qualidade pra vocês, né, gente? Se vocês vierem aqui até a loja ou entrarem em contato, digam que vocês viram no meu vídeo, que vai ajudar bastante aqui na divulgação do canal. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado, né, Lu? Você curtiu? Opa, você trouxe meu irmão aqui pra conhecer a loja, sigam lá no Instagram também, eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado, e comenta aqui qual foi a peça que você mais gostou aqui da loja, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos, tchau!